De noite ao luar, de noite ao luar Oh minha rosinha, eu venho de te amar Oh minha rosinha, eu quero, eu quero Entrar em teu peito, formar um castelo Entrar em teu peito, formar um castelo Oh minha rosinha, eu venho de te amar Oh minha rosinha, eu venho de te amar Jurar a verdade que eu não sei mentir Que eu não sei mentir, que eu não sei mentir Oh minha rosinha, eu venho de te amar Oh minha rosinha, eu venho de te amar Jurar a sua vida, eu venho de te amar